Canal DJ, o som que você vê. A CIDADE NO BRASIL 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 BOING A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Everybody listen to me Everybody listen to me Everybody listen to me Everybody listen to me Don't lie, don't lie Don't lie, don't lie Let's say I'll be out That'll be a song song Let's say I'll be out Let's say I'll be out That'll be a song song Let's say I'll be out You'll be safe for everything Everybody listen to me 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 Tchau, tchau. 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 O OPEN Canal B.J. O som que você vê 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 Canal B.J. O som que você vê